Música É quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! É quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! Música É quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! É quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! Música É quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! É quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! Música É quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! Música É quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! Música Epa do parede, eu vou acabar contigo, foi? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.